Olá, queridos alunos da EJA! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para recebê-los e para acompanhar vocês em mais essa jornada de aprendizagem. E aí, me contem como vocês estão. Se estiver assistindo a aula pelo YouTube, coloque aí nos comentários o seu nome, de qual escola da rede você é. E aí, se vocês estão bem, já prepararam o seu material, já estão com tudo aí prontinho para nós começarmos a nossa aula. Então, vamos lá, porque a nossa aula já começou e nós já vamos prosseguir com ela. Vamos lá? Nossa aula de hoje é a aula de ciências da natureza e eu quero receber vocês e dizer que é muito bom estar com todos vocês aqui. Estudantes da EJA, é muito importante que você esteja aqui, que você esteja interagindo conosco e a sua presença é muito importante. Sem o aluno não existe o professor. A mensagem de hoje que eu trouxe para te receber diz assim, a vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado. E siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Então, vamos parar para pensar um pouquinho nela? Se a vida realmente é um constante recomeço. Tem vários ciclos. Sempre nós passamos por várias coisas que começam e terminam. O ano, por exemplo, começa e sempre termina no noitivo. E aí no outro ano a gente está numa nova série. Às vezes tem um trabalho que começa e termina. Vários ciclos que tem esse começo e termina. Mas assim, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada são o quê? As dificuldades. Amanhã, enfeitarão a sua estrada. Porque cada uma dessas dificuldades que nós enfrentamos nos trazem lições para a vida. E aí, quando nós temos, aprendemos com essas lições, nós temos mais sabedoria. E a sabedoria enfeita a nossa vida, enfeita a nossa estrada. Então, que essas pedras que você encontra aí essas dificuldades vão te ajudar, você possa superar e aprender lições com elas, porque elas enfeitarão a sua estrada. Tá certo? Então, com essa mensagem nós vamos começar a nossa aula hoje. E vamos agora para aquelas perguntas que nos preparam. Vamos dar a dica para começar a nossa falar a dica do assunto de hoje. Primeira pergunta, já bebeu água hoje? Você já bebeu água hoje? Eu já estou aqui com minha garrafinha, porque eu não posso ficar aqui sem beber a minha água. E você? Eu tenho certeza que quando você prepara os seus materiais para estudar, a garrafinha tem que estar do lado, né? A água tem que estar graduado. Mas o que você se lembra sobre os estados físicos da água? Nós estudamos na aula passada que a água pode ser encontrada em três estados físicos. Sólido, líquido ou gasoso. Você se lembra disso? Você perdeu a aula passada? Se você perdeu a aula passada, você volta lá, procura essa aula no canal do YouTube da Secretaria, porque é importante, né? Você saber primeiro, você ter visto aquela aula, porque são duas aulas que se complementam. Mas você sabia que a água da chuva antes, ela foi gelo e já foi gasoso, já foi vapor de água? Por que ela chega para nós assim no estado líquido? Você sabia disso? Do que as nuvens são formadas? hum, pois é. Já está imaginando sobre o que nós vamos falar hoje? Você conhece o ciclo da água? Já ouviu falar no ciclo da água? Pois é. Vamos começar lembrando que a água está presente em várias situações em nossa vida. A terra no nosso organismo é formada por cerca de 70% de água. Isso aí nós vimos na aula passada que para todas as atividades diárias nós utilizamos a água. E não só nós, individualmente, mas também o governo, as indústrias, a agricultura, na recreação também é utilizada, até para ajudar o meio ambiente se utiliza a água. E assim, ela é importante para nós e para a sobrevivência de praticamente todos os seres vivos. Então, ela tem essa presença importante aí no nosso planeta. E então, também, ela existe no ambiente em três estados físicos. O primeiro deles é o sólido. Então, se quando eu perguntei você não se lembrava, vai lembrar agora. O estado sólido, que é em forma de gelo, o estado líquido, né? A água no estado líquido, que é essa que nós estamos acostumados a lidar diariamente. E o estado gasoso, que é em forma de vapor de água. Então, na natureza, ela já existe dessas formas. E nós também podemos fazer com que ela se torne dessas formas, né? Nós podemos mudar esse estado líquido, esse estado físico, através da mudança na temperatura. Mas, na natureza, esses... O estado sólido é encontrado nas geleiras e também em forma de neve ou de granizo. No estado líquido, é encontrado nos mares, nos lagos, nos rios, nas nossas torneiras e assim por diante. No estado gasoso, ela é encontrada na atmosfera. Ou seja, aqui, onde eu estou, tem vapor de água, porque ele é invisível. Não é? Só quando ele está assim, em grande quantidade, como nessa foto aqui, a gente pode ver, porque também, em alguns casos, além da água, tem outras substâncias aqui. Mas, vamos lá. De acordo com a temperatura, o estado físico da água pode sofrer alterações. Ou seja, ele pode mudar. A mesma água que está ali no estado líquido, pode mudar para o gasoso, pode mudar para o sólido. E é isso que nós vamos ver. Então, você tem aqui essa imagem desse copo de água. Em que estado está esse copo de água? De acordo com o que nós vemos ali, ele está no estado líquido. Não é verdade? É o que nós vemos e temos contato aqui, diariamente. E diretamente também. Essa água, se ela sofrer uma diminuição da temperatura, e essa temperatura diminuir para 0 graus ou menos, for diminuindo, diminuindo, essa água passa para o estado sólido. Não é isso? Se eu pegar esse copo de água, colocar na geladeira, ou melhor, se eu colocar nas forminhas e colocar na geladeira, no congelador, onde a temperatura é muito baixa, é muito frio, o que vai acontecer? Ele deixa de ser líquido e passa para o estado sólido. E passa para o estado sólido. Já, se a temperatura aumenta, passa para 100 graus ou mais, a água passa para o estado gasoso. Ela sofre evaporação, ela começa a evaporar. E por isso a gente fala, né? A água sumiu. Na verdade, ela não sumiu. Ela evaporou, porque ela passou do estado líquido para o estado gasoso. E aí a gente passa a não enxergar mais, ela é invisível no estado gasoso. Então, aqui a gente pode ver que a mudança de temperatura é que causa essa mudança de estado físico. Se a temperatura cai, ou seja, se fica mais frio, aí a água vai para o estado sólido. Se fica mais quente, então ela passa para o estado gasoso. Se ela estiver no gasoso e resfriar, então volta para o estado líquido. E se ela estiver aqui no frio e no sólido também, o contrário acontece. Se a temperatura aumentar, ela derrete e volta para o estado líquido. Então, o contrário também acontece. Não é que ela virou gelo, ela não pode depois voltar para o seu estado. Para o seu estado anterior, para o estado líquido que ela estava. E aí, por isso, nós temos o ciclo da água. Porque a água, ela passa pelos estados sólido, líquido e gasoso também, naturalmente. No exemplo anterior, aqui, era feito por nós, né? Nós pegamos a água do copo e aí nós mesmo podemos fazer essa experiência de colocar na geladeira ou de colocar na panela e ela vai evaporar. Mas, na natureza, a água já passa por essa mudança de estado físico. Que é o que nós chamamos de ciclo da água. Ou seja, essa água que está aqui no estado líquido, ela está aqui nos rios e nos lagos, está aqui no subsolo, ela vai evaporando através do calor do sol. Ela evapora. E o vapor vai para onde, gente? O vapor vai subindo, né? Ela evapora porque está no estado gasoso. Ela evapora e fica lá na atmosfera em forma de nuvens. Porém, a altura das nuvens, ela é muito baixa. E temperatura baixa, a água se transforma em gelo. Então, ela está aqui no estado sólido. São cristais de gelo minúsculos que formam as nuvens. Porém, quando essas nuvens vão ficando mais pesadas, mais pesadas, a temperatura vai abaixando para um local onde a temperatura aumenta. E aí sim ocorre a precipitação, que é a queda das gotas de chuva. Mas por que que lá nas nuvens está em forma de gelo? E aqui, para nós, ela chega em forma líquida, porque ela já sofreu essa mudança de temperatura. Porque aqui na superfície onde nós estamos é mais quente do que lá nas nuvens. Então, se lá a temperatura é mais baixa e aqui é mais quente, os cristais de gelo vão derreter. E essas mudanças de estado físico, elas têm nome. Ou seja, quando a água dos rios e dos lagos, da transpiração das plantas e dos animais e de outras atividades humanas, passa do estado líquido para o gasoso, em forma de vapor de água, que é invisível para nós, então aí está acontecendo a evaporação. Então, por que que a gente coloca a roupa molhada ali para secar e ela realmente seca? Para onde vai aquela água? Então, aquela água vai evaporando. Exatamente o nome dessa mudança, quando passa do estado líquido para o estado gasoso, é a evaporação. E isso acontece nas roupas, também nos lagos, rios e mares, e nas plantas, porque as plantas transpiram, nós transpiramos, não é? A gente está suado, saiu da academia, então estava correndo, trabalhando, e logo, algum tempo depois, a gente está seco, a pele já secou, porque aconteceu a evaporação, aquela água que estava ali na nossa pele evaporou. Então, tudo isso são exemplos de evaporação. A segunda mudança no estado físico da água é a condensação, que é quando o vapor de água sobe, e aí, ao invés de ser vapor, ele se transforma na altura das nuvens. Ele sobe a grandes alturas nas nuvens, onde as temperaturas baixas fazem com que se formem minúsculos cristais de gelo. Ou seja, então, a água passou para o estado sólido, ele estava no estado gasoso e foi para o estado sólido. E essa mudança aí se chama condensação. Então, a água já passou por dois estados físicos diferentes. Ela estava do líquido, foi para o gasoso, ela evaporou, e quando chega ali naquela altura, ela se condensou. Mas aí você já imaginou que as nuvens eram formadas por pequenos cristais de gelo que ficavam ali suspensos na atmosfera? Você imaginou que eram formadas isso, as nuvens? Porque, na verdade, quando a gente olha, elas parecem ser formadas de algodão, não é verdade? Mas não, elas são formadas de pequenos cristais de gelo, minúsculos, mas quando a gente olha, em grande quantidade, elas têm a desaparência que nós vemos das nuvens. E a última mudança de estado físico que nós vemos da água que ela passa é que quando as nuvens vão ficando pesadas, chegam em uma altitude menor e vão baixando, as temperaturas também vão aumentando, vai ficando mais quente. Então, ela vai se aproximando aqui da superfície, vai ficando mais quente. Então, o que acontece com o gelo quando vai ficando mais quente? Vai chegando mais perto aqui. Os cristais de gelo vão derretendo, se unindo e formando as gotas, que são as gotas de chuva que caem em forma de chuva no estado líquido. E esta água vai voltar para os oceanos, para os mananciais, para as plantas e para o uso humano. Então, é isso que é a chuva. O gelo que estava lá em cima, nas nuvens, derrete e cai aqui na terra em forma de chuva, trazendo de volta a água para a terra e que vai de novo começar o seu ciclo. Ela vai de novo ser usada por nós, vai voltar para os rios, evapora, volta para as nuvens. Por isso que é chamado de ciclo da água. E aí, para terminar, uma música aqui mostra para a gente essas mudanças de estado físico que a terra, que a água passa. Que é comendo o vidro de Roberto e Meirinho. E ela começa dizendo assim, Oh, mas tu está comendo o vidro, menino? Não, pai. Eu estou chupando a pedra d'água. E repete. Mas tu está comendo o vidro, menino? Não, pai. Eu estou chupando a pedra d'água. Joga essa peste fora, filho. Esse diabo dói o dente, filho. A hora que eu fui pegar nela, filho. A minha mão ficou dormente, filho. Botei ela dentro do saco, filho. E sumiu, que ninguém viu. Molhou a farinha toda, filho. Fez um trabalho e sumiu, filho. Então, na letra dessa música aqui, do que eles estão falando? Que pedra d'água é essa que o menino está ali nas mãos? A gente pode imaginar que é o gelo, não é isso? E aí ele fala que dói o dente, que a mão ficou dormente. A gente vê mesmo que é uma pedra de gelo. E quando ele fala aqui que colocou dentro do saco e sumiu, que ninguém viu, quer dizer que o gelo derreteu. Ele passou do estado sólido para o estado líquido. Molhou a farinha toda, fez um trabalho e sumiu. Ou seja, aí depois de fazer tudo isso, evaporou. Ou seja, sofreu a evaporação, passou para o estado gasoso. Agora, querido aluno, é com você. Hoje você aprendeu sobre o ciclo da água. Você também aprendeu que o estado físico da água pode mudar de acordo com a mudança de temperatura. O que você achou mais interessante? Você acha que o ciclo da água é importante para nós? Se esse ciclo não existisse, se ele não fosse mantido, se esse ciclo fosse quebrado, será que ele teria como nós mantermos a vida aqui na Terra? E o que você achou mais interessante? Busque aí a letra da música para você ouvir. Quem sabe você até goste, né? E você vai sempre lembrar que a água passa por todos esses estados físicos. Compartilhe o que você achou mais interessante da nossa aula com seus colegas e com seus professores. Obrigada por ter ficado até aqui. Um abraço para você. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.